E fala galera do YouTube, eu sou o Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje estamos aqui novamente no nosso GTA V Online BMX, será que a gente vai pegar BMX hoje? Olha o maluco de capa 3 mano, ó, do nada ele se transformou mano, qual que é a fita, esse aqui é o cowboy, aquele jogador de Free Fire tá com capa 3 na cabeça, e bom pessoal hoje vai rolar uma mega rampa de carros, sim, eu vim na minhas feiras do serviço, que vai rolar uma mega rampa nervosa de carros, é, aqueles carros do ferro velho, e a gente vai fazer essa corrida ó, não vai ser de bike, eu achava que ia ser de bike, vai ser uma corrida com essa máquina aqui, olha que legal pessoal meu, sensacional, se você gosta do lipão, deixa logo o likezão, naquele modelo, que isso? Vamos nessa pessoal, é, meu Deus do céu, oxi, que salada de fruta, calma lá mano, que carro que é esse, meu, pra mim ele tá mais tunado, se eu não me engano gente, esse carro aqui, toda vez que eu pegava ele, eu pegava um carro muito destruído, esse bug, toda vez que eu pegava esse bug, eu pegava ele muito ferrado, era uma lata velha mesmo, literalmente, e olha só, me surpreendi que ele tá bem, bem moderno hoje, azulzão, tá só no luxo, só no gás, e eu tô louco pra fazer a mega rampa de carros pessoal, vai ser a mega, mega car ramp, eu acho que eu vou chamar dessa forma, eu já fiz a mega rampa humana, já fiz muitas megas rampas, e hoje vai ser a mega rampa de carros pessoal, tô ansioso hein, tô ansioso pra ver o que que vai rolar hoje, então, deixa o likeão naquele modelão, fechou? Trilhazinha off-road, ai, caí no precipício, e galera, não se esqueçam também de se inscrever no meu canal, é muito importante, eu posto aí 4 vídeos todos os dias, então se inscrevam no canal pra ninguém perder nadinha, e passe no canal também às 11 da manhã, às 2 e meia da tarde, às 6 e meia, às 9 da noite, porque às vezes o YouTube não manda o vídeo pra vocês, então é muito importante vocês passarem no canal às 11 da manhã, às 2 e meia, às 6 e meia, às 9 da noite. Fechou? Conto com vocês pessoal, e agora começa o skill test, até agora eu tô em sétimo, fiquem de olho nas posições, que agora é nas posições, ó, vai subir, vai subir, vai subir, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, ó, foi mal meu parça, eu já tava muito lento, não foi minha intuição, eu só estava no teu caminho, mentira, tava chovendo aqui em casa galera, quando eu comecei esse vídeo, e agora que eu comecei a gravação a chuva acalmou, eu não gosto de gravar na chuva, porque senão fica, meu, fica aparecendo no, 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 o ruído de fundo. Amém, amém, acelera, véi. Acelera, fi. Eu não vou passar mais, enfim, não custa tentar, opa, olha só, primeira posição é sinal que tá todo mundo aqui nessa parte, calma. Vou até resetar, mano, não me esquece, véi. Não consegue. Ai, não deu pra passar, mano, eu odeio esse x-burguer, mano, eu odeio quando tem um x-burguer, galera, e aí eu tiro ao alvo. Mano, eu detesto quando tem isso daqui. Ó. Boa, o maluco me ajudou, nem a pau. Calma, não, não, não. Nossa, mano, eu vou pegar esse maluco, vou pegar minha marreta e vou destruir ele, mano, na moral, véi. Caramba, que maluco sujeira, velho, sujeira. Tomara que você caia agora. Bem feito, caiu. Pilantra. Hum, papito, naquele pique. Não, naquele modelo. É quando é um obstáculo difícil assim, pessoal, é mó sujeira o pessoal te bater, mano. Antes eu também bati naquele maluco, né, mas enfim, tava no comecinho o obstáculo não era um obstáculo difícil, difícil. Opa. Tava sendo trollado aqui, ó. Calma, filhão. Eu acho que você também não entendeu, ó, o maluco também não entendeu onde que tá o checkpoint, galera. Ele também foi reto. O maluco também foi reto, ó, agora ele tá voltando. É, menina, se não fosse eu, hein, se não fosse eu. Se não fosse eu, ó, olha o que eu vou fazer, ó. Olha o que eu vou fazer, ó, vou deixar ele pegar o checkpoint. Vou deixar ele pegar o checkpoint. Tem que ser limpão, mano, nada de ser esses malucos sujão aí. Calma. Calma. Não. É nóis, meu truta. Ah, menina. Deixa eu, mano, então... Volta aí, isso, ó. Tem uma plataforma aqui, ó. É nóis, papai. Daquele jeito. Vamos nessa, pessoal. Mega ramba de carros. Mano, eu não sei se eu já fiz parkour de bug. Olha, se eu fiz faz em anos, gente. Faz em anos. Esse ano, eu tenho certeza absoluta que eu não peguei ele em uma corrida. Pode ser que eu tenha pego um pouquinho em alguma corrida da transformação. Mas corrida exclusiva com ele, não fiz esse ano. E... E também não me lembro se eu já fiz alguma corrida exclusiva com o bug. Caramba. Tropeca, trope... Dá o trupica, mas não breca, velho. Nós trupica, mas não cai. Nós breca, mas não cai, filho. É desse jeito que nós vai. Esquece, papai. Agora eu tenho um segundão, filho. Tão bem, mano. Fiquei lentinho, velho. Acabei indo muito rápido. Eu tava passando por cima, tipo, pelo meio daquele poste ali. Aí não dá pra passar, não. Bagulho asiático. Nem a pau. Caramba, agora eu mintei demais. Tá maluco? Meu nome é Lipão, meu sobrenome é Profissa. Tem. Olha a rampinha lá no fundo, galera. Olha que nervosa. Faz em cima dos pneus, das rodas. Eu acho que eu já fiz mega rampa desses pneus, dessas rodas. E olha só, galera. Eu tô gostando pra caramba mesmo desse bug. Eu achei que eu não ia me sair bem com esse bug militar. E ele é bem, bem forte. A gente consegue subir vários obstáculos com ele. Assim, bem fácil, com facilidade. Eu acho que a galera vai travar naquele R-Ride, mano. Certeza que eles vão travar naquele R-Ride. Eu tive sorte de passar daquele R-Ride. E agora aqui tem que ir bem na meiuca, ó. Ok. Eu acho que a gente vai subir. E lá em cima vai tá a mega rampa de carros, pessoal. A corrida tá quase acabando. É ali em cima que vai tá a mega rampa de carrão. Pedras. Saudade dos esquetestes que eu fazia de pedra, pessoal. Com motos. Meu, esse carro me surpreendeu, galera. Na boa. Me surpreendeu demais. Olha isso. Eu acho que eu vou passar com facilidade dessas pedras. Pelo menos aqui no começo tá sendo bem macio. Não, ainda dá pra elogiar, mano. Tudo que elogia estraga, mano. Você não pode elogiar. É a mesma coisa com pessoas. Se você elogiar uma pessoa ou um amigo teu, eu falo... Meu... Tá mandando bem. O maluco se estraga, mano. Se estraga, tá ligado? Meu amigo Charlie Broncios. Meu amigo Charlie Brown. Tem um maluco chegando na minha cola já, meu truta. Aí o maluco passa de um obstáculo desse aqui que é difícil. Ele passa em uma tentativa, esse cachorro do aguinho mal. Não dá pra botar pé, não, véi. Ai, como que eu passo dessas pedritas? Pensei que era fácil, mano. Eu elogiei, o carro estragou. Mais uma curva. Meu amigo Charlie Brown. Me dá um totózão aqui, meu parça. Será que o meu amigo Charlie Brown vai me dar um totózão? Deu totózão. Por quê, mano? Não escorrega. Não, véi. No final, mano, essas pedras é uma maligna. O maluco também travou, ó. Sujou, galera. Sujou, ferrou, ferrou. Ah, não, mano. Ele vai passar, véi. Nem a pau que ele passou e eu não. Agora eu fiquei boladão, véi. Nossa, pensa no maluco boladão, fi. Esse cara sou eu. Nossa, todo mundo passou no final, galera. Nossa, que troll, velho. Nossa, agora o maluco vai terminar. Terminou. Caramba, que safado. Terminou. Todo mundo terminou. Eu vou ficar de quarto. Fica em quarto. Ah, mano. Eu queria já mandar um... Agora eu... Ferrou, mano. Nossa, mano. Que obstáculo troll, mano, essas pedras. Eu travava, pessoal. Eu travava, pessoal. Teve sorte. O zinho era que muita gente travou também. Muita gente travou. Ah, mas enfim. Agora eu vou... Vou fazer com calma aqui essa corrida. Olha que da hora, pessoal. Olha esses... Mano. Mega rampa de carro. Olha que absurdo. Foi. Nós. Tamo junto. Tô triste, pessoal. Ai, eu tô muito triste, pessoal. Se você gosta do Lipão, deixa logo o likezão naquele modelo. Então tá, né? Então, galera, ó. Vamos nessa. Deixa muitos joinhas aí. Meu, tinha muita gente. Eu lotei a sessão hoje. Tinha 16 pessoas quando eu iniciei. Algumas acabaram caindo. Mas, ó. Tem muita gente travada aqui ainda, ó. Olha isso daqui, pessoal. Aqui no hamburgão. Eu tive um bom desempenho, pessoal. Fiquei na primeira posição o tempo todo até o final. E aí, chegou no final daquelas pedras. As pedras me trollaram bonito, mano. Nossa. Ficou um pouquinho triste. Mas, enfim. Galera, acontece, né, mano? As corridas do GTA são assim mesmo. Eu acho que... Por isso, pessoal. Porque os meus vídeos são engraçados, mano. Chega no final, acontece esses tropeços aí. Os tropeços da vida. E é isso, então, pessoal. Quem gostou desse vídeo de hoje? Gostaram desse finalzinho épico? Deixem muitos joinhas aí. Se inscrevam no canal também. E tamo junto. Um abração aqui do Lipão. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau.